Olá meninas, olá meninos, olha nós aqui de novo, lindos e maravilhosos, olha quem chegou, é, eu fui a Londrina, né, ver meus familiares e resolvi problema, é claro, no cartório, agora parece que vai dar certo, porque a vez passada eu fui enrolado e enrolado no cartório e não me fizeram nada. E meu amor chegou, eu já tinha almoçado a comidinha que eu mostrei pra vocês, gente, mas aquela comidinha tava, ó, deliciosa, maravilhosa, eu não janto, mas hoje eu vou comer ela ali de novo, aí o meu amor chegou com fome, eu fiz um café, pus na mesa, nós comemos pão, tá até a mesa ali aí, ó, aposta ali a mesa. Nós comemos pão, biscoito, doce com doce de coco, doce de leite. Eu acho que eu até comi demais, eu passei até do limite. Pãozinho, pãozinho delicioso da Balduco, né amor? É. Você viu que delícia de pãozinho? Muito gostoso. Compramos lá no mercado aquele dia, inclusive ele tava em promoção, R$3,99 o pacotinho. Muito barato, muito barato. Ó, delicioso, vou comprar só dele. Macio, meninas, com a fermentação natural, pega lá amor pra mim mostrar pra elas e pra eles. Mas muito gostosinho, olha, esse aqui, ó, se tiver aí no mercado aí na catéria de vocês, pode comprar, porque ele é excelente, ó. Ele é muito leve, macio, né? Ó, fermentação natural, tá? Isso. É tradicional, é da Balduco. Eu amei, meu amor, também gostou. Eu gostei. Muito gostoso. Meninas, como eu disse pra vocês, estou postando esse vídeo e já venho gravar outro. Porque o meu amorzinho tava chegando, né? Eu queria mostrar ele pra vocês. E eu vou preparar aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho. Eu vou... Oi, amor. Depois eu mostro. Eu vou gravar, mostrar aqui pra vocês. Ó, o meu amor tá cobrando umas coisas que é pra eu mostrar. O foco é esse. Mostrar os recebidos. Eu recebi recebidos de uma escrita no canal maravilhosa, muito querida pela gente. A gente ama a gente ama ela, a família dela de paixão. Ela mora em Londrina. O meu amor esteve lá no apartamento da filha dela em Londrina e ela mora em... Está de São Paulo. E o meu amor foi lá buscar os recebidos que ela mandou pra mim. Mas depois eu mostro pra vocês. Ó, meninas. Eu vou gravar hoje. Vai, amor. Meninas, ó. Eu vou fazer um doce aqui. É um pudim sem ir ao forno. Aqui, ó, eu já adicionei porque eu deixo escorrendo, né? Uma latinha de creme de leite, uma caixinha. Né? Que tá aqui, ó. Eu deixei uma separada. Ó, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, né? E uma xícara de leite. Nessa xícara de leite, meninas, vocês adicionam um envelopinho de gelatina sem sabor. Eu não coloquei um envelopinho porque a receita inteira é duas caixinhas de creme de leite e duas caixinhas de leite condensado. Mas, como nós somos, né, só duas pessoas aqui em casa, eu vou fazer meia receita. Então, eu coloquei uma xícara de leite, né, com meio pacotinho de gelatina incolor. Sem sabor, né? E agora a gente vai bater ela. Ó o barulhão, gente. Escuta só. Dei uma batidinha. Agora eu vou adicionar aqui, ó. Eu dissolvi aqui o... A gelatina incolor. No leite morno, né? Na xícara de leite morno, ó. Agora eu vou adicionar aqui a gelatina dissolvida, né? E vou bater novamente. Depois de bem batido, meninas, a gente pega uma travessa, tá? Pode ser plástico do tapo aéreo, pode ser uma... Uma forma. Uma forma. Vou colocar aqui nesse marinex. Eu passei uma água, tá? Pra não grudar. Despeja. Todo esse produto batido, né? Bem batido. Eu deixei o meu papel filme, no plástico filme, lá em Guaratuba, um rolo grande que eu tenho. E não comprei aqui. Aí vocês levam a geladeira pra ele endurecer, né? Pra ele pegar a consistência, né, meninas? Depois que ele endureceu, gelou bem, no mínimo quatro horas, tá? De geladeira. Vocês dissolvem um tablete de chocolate no banho-maria, tá? E acrescenta uma caixinha de creme de leite. Mexe bem pra fazer um ganache, pra fazer uma cobertura, tá bom? Eu não vou fazer o ganache agora. Vou deixar gelar primeiro. A hora que estiver bem gelado, eu faço o ganache e boto por cima. Então, meninas. Aproveitando a deixa, né? Eu vim aqui mostrar um recebido que eu recebi de uma escrita aqui do nosso canal. Mas primeiro eu vou dar a palavra pro meu amor. É, eu fui a Londrina e as minhas filhas, minhas mágoas filhas. Minhas lindas. As minhas lindas filhas. A Daniela me deu esse kit aqui, o da Giovanna Baby. Um cheirinho tão gostoso. Olha o bebezão aqui, ó. Mas olha que linda, ela me deu um kit, ó. Completo. Olha, meninas, isso aqui, quem não conhece, claro, acho que todo mundo conhece, né? E não usou ainda. Eu recomendo, porque pensa no cheirinho bom. Delicioso. Delicioso. Eu uso o desodorante, né? O boro express, né? Só que o meu é rosinha. E de quando em quando eu compro o azulzinho também. Mas é um cheiro de neném que vocês não fazem ideia. Olha o meu nenenzão ali, ó. E eu uso. E a filhinha dele, usa, porque é maravilhoso. E a filhinha dele deu de presente pra ele. Eu adorei. Beijo, Dani. Obrigada pelo presente do papai, tá? E a outra filha minha, a vela, a pipoca, como eu costumo brincar. A pipoquinha. A pipoca. Olha que maravilha que ela me deu. Ela me deu uma blusa. Eu gostei muito, mas muito mesmo, sabe? Daquela golinha altinha assim, ó. É. Eu vou mostrar pra você. Ó. Desipe aqui. Vera, muito ó. Eu te amo, Vera. Muito obrigado. De golinha alta, ele chegou aqui todo pimposo hoje. Com essa blusa. Eu amei, Vera. Obrigada, Vera. Beijo, minha flor. Fica com Deus, tá? Beijo. Muito obrigada pelos presentinhos do papai. Ele amou também. E a Dani... Obrigado, Dani. E agora... E agora... Sou eu. É. Olha aqui que eu ganhei do meu amor. Isso. Olha aqui que lindo. Um antúlio amarelo. Não. Orquídea. Orquídea. Um orquídea amarelo. Olha aqui. Cheia de butão. Cheia de butão. A semana que vem vai florar de novo. Olha que coisa mais linda. Muito bonita. Maravilhosa, né? E... Como se não bastasse... Né? A felicidade do meu amor tá chegado. Né? Eu não sou boba nem nada. De ficar longe dele. Estive morrendo de saudade. Estava no último dormir de frio. Né? Porque é ele que me esquenta o meu cobertor de orelha. E eu recebi aqui, ó. Recebidos, meninas. De uma escrita do nosso canal. Né? Muito querida. Tanto quanto todas as outras. Né? E ela me deu esse presente. Eu vou abrir com vocês. Obrigada, Maria Maioli. Beijos no seu coração. E a cartinha. E ela mandou uma cartinha. Vamos ver o que tá escrito. Muito linda. Eu tô ansiosa. Eu tô... Sabe? Ai. Eu tô emocionada, gente. Olha. Olha aqui. Que coisinha mais fofa do mundo, gente. Olha aqui. Aqui diz. Neidinha e Jair. Eu espero que estes caminhos de mesa tragam ainda mais beleza e alegria para os momentos especiais que vocês compartilham à mesa. Fiz com muito carinho, pensando em vocês e no quanto vocês são especiais pra mim. Você também é especial pra nós. Muito obrigado, Maria. Com muito carinho, abraços e beijos da sua amiga Dodola. Dodola linda. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A nossa Maria. Maria, você é uma pessoa de um coração enorme. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas pretendo conhecê-la. Retribuir esse carinho que ela tem com a gente. Abraçar. Trocar energia. Sentir o calor dela. Aquele calor amoroso que ela nos transmite. através dos comentários que ela faz aqui no vídeo. Através desse... Eu me emociono, viu? Porque tem tantas pessoas perto da gente que passa perto da gente despercebida. Pessoas até que a gente ama, né? Mas que não sente o amor que a gente tem, né? E uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, né? Com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor amor por duas pessoas que eles não conhecem. A filha conheceu meu amor porque foi lá, né? E recebeu. A filha dela, a Raquel. Raquel, muito obrigado, Raquel. Raquel. Bem recebido. Beijos, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Beijos. Que Deus abençoe a sua vida também, a vida da sua filhinha, dessa coisa mais linda. Que a tua mãe já mandou foto dela pra mim. É uma princesa. Assim como a mãe e a vovó, né? Agora nós vamos abrir, né? Maria Maioli, eu tô emocionada, juro por Deus. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Quando as pessoas não me gostam, eu também fico emocionada porque perfeito ninguém é, né? Mas a gente acha que a gente não tem defeito pras pessoas não gostarem da gente. A gente acha. Mas, pras pessoas, às vezes, ver os defeitos da gente, a gente não vê, né? Mas quando a pessoa gosta da gente, manda uma cartinha tão linda dessa que eu vou guardar, sabe? Pra nunca mais esquecer. E manda uma lembrancinha. Não tem palavra pra agradecer, Maria Maior. Deus te abençoe muito. Eu oro por você todas as noites e vou continuar orando pra você, pra tua família, pro teu esposo. E qualquer hora dessa a gente se encontra. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra pra falar de amor, pra viver o amor. Beijo, minha linda! Essa musiquinha é pra você, tá bom? Agora nós vamos... Desculpa, eu discosta. Vou ficar discosta aqui, meu amor. Disposta. É, discosta. Como que eu faço isso? Vamos ver. Tcharam! 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 Ai! Meu Deus! Meu Deus! Olha aqui, gente! É dois? É dois! Que maravilha! Olha aqui, gente! Que coisa mais maravilhosa, mais linda! Olha! Do jeito que eu gosto, bem rústico, olha aqui! Olha, gente! Muito linda, hein? Maria Maior, e que Deus abençoe grandemente as suas mãos, na sua vida, que você tenha mãos abençoadas. Olha essa! Olha aqui, gente! Muito linda! Olha aqui, gente! Olha! Tudo de lindo! Tudo de lindo! Eu amo isso! Eu amo isso! Isso aqui vai dar pra eu pôr na minha poltrona, vai dar pra eu pôr na minha mesa, vai dar pra eu colocar no meu criadinho assim, que lindo, Maria! Que lindo! Pega aí, amor! É! Olha! Olha que coisa mais linda, que recebido, mais maravilhoso que eu ganhei! Muito linda! O meu amor adora a decoração da casa, adora toalhas, adora as suas coisas! Eu gosto mesmo! Eu gosto! Eu vou! Eu tô emocionada! Eu vou passar uns tramóveis na minha mesa, e vai colocar aqui! Depois eu mostro pra vocês como ficou! Tá bom, Maria? Obrigada mais uma vez! Que os anjos te protejam! Beijo! Meninas! Eu já coloquei ali, né? A sobremesa pra gelar, né? E esfriou aqui, eu coloquei de novo a minha brusinha, que eu tô com frio! Minha camiseta de mangalomba, né? Aí eu coloquei a água aqui no fogo, pra esquentar, pra ferver, pra eu derreter, a minha barra de chocolate, pra mim fazer o ganache, pra cobertura da sobremesa, né? Vou ferver essa água aqui, ó! Nessa travessa aqui de vidro, e eu vou colocar o chocolate, esse chocolate aqui, o meu amor comprou pra mim e comer, mas ele não comprou bastante, eu comi vários, né? Que é a leidinha gulosa, e ficou esse aqui. Então, eu vou fazer, né? O ganache com ele. É chocolate ao leite, com crocante de caramelo. Hum! Que delícia! Esperar derreter, né, meninas? Pra depois a gente acrescentar o creme de leite. Olha, meninas, como derreteu! Porque esse chocolate tem os gruminhos de caramelo, ó! Agora, nós vamos adicionar o creme de leite, né? Meninas, pra falar bem a verdade pra vocês, eu nunca fiz esse ganache. É a primeira vez, hein? Eu sempre faço aquela cobertura de mescal, leite condensado, creme de leite, né? Nunca fiz. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. É a primeira vez. É um experimento, na verdade. Né? Vou desligar e vou acrescentar o creme de leite, né? E vamos agora mexer. pra eles se se unirem aqui, né? Ficar aquele creminho delicioso que eu já comi, mas nunca fiz. Ó. Né? Nunca fiz e não tem nenhuma receita, na verdade. Mas como eu vejo dizer que é chocolate com creme de leite, então eu me atrevi, né? A fazer. Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Tem uns gruminhos, conforme eu já falei. Ó, não ficou bem escurão, não. Eu acho que eu vou colocar uma colher de mescal ou toddy aqui pra ver como que fica. O que que vocês acham? Tudo é invenção, né? Vamos inventar, então. Deixa eu pegar aqui. Mescal. Pra ficar mais escurinho, né, meninas? Eu tô achando tão branquitinho. Tão palidinho. Nossa, onde que eu coloquei? Será que eu joguei aqui na gaveta? Não, tá aqui dentro da caixinha. A colherinha, né? Vamos colocar pra ver. Colocar aqui umas duas colheres de mescal. De mescal, ó. Vamos ver que bicho que... Eu coloquei duas? Vou pôr duas ali um pouquinho. Vê que bicho que vai dar. Aí, ó. Ficou mais escurinho. Esse é o objetivo, né? Escurecer um pouquinho mais. Depois a gente experimenta pra ver como que vai ficar, né? E aí, ó. O creme que eu fiz, né? O pudim gelado que fala já tá firme, já tá geladinho. Agora nós vamos adicionar aí, ó. Ficou escurinho agora, ó. Olha que delícia. Tchararará! Chegou a hora da gente fazer a união na verdade do preto no branco. Vamos botar o preto no branco hoje. Né? Vamos despejar, meninas. Olha! E a gente vai pôr isso aqui pra gelar, né? Pra depois a gente saborear. Que delícia, né? Olha que lindo! O preto no branco. Olha! O preto no branco. Lindo, né? Vou levar à geladeira. Vamos voltar pra gelar a nossa sobremesa. E a hora que eu vou saborear, eu não sei quando, eu venho aqui mostrar pra vocês, né? Meninas! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se gostaram, vai lá e dê uma chuvarada de like. Tá? Compartilhe com os amigos, vizinhos, cachorro, gato, periquito, papagaio. Todo mundo, tá? E eu tenho aqui, ó, um comentário a fazer. Vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui que eu anotei, né? Que eu não sou boba nem nada, né? Vocês sabem que às vezes, ó, a cuca dos véi falha, né? Eu quero mandar um beijo muito fofo pra uma fofa que fez um fofo comentário. Ela entrou no canal, né? Não sei se caiu de paraquedas ou por indicação de alguém, eu não sei. Eu sei que ela tá aqui com a gente. Nós estamos muito felizes por isso. Ela e tantos outros que entraram agora recente, né? Beijo no coração de vocês. Minhas lindas, meus lindos, meus amores, minhas meninas e meus meninos. Do meu coração. O beijo vai pra Sandra Salzbrun. Acho que é assim, né? Outro dia eu fui falar e quem disse que saiu? Um rosto ficou aqui e... Não saiu nada. Acho que hoje eu consegui. Não sei se consegui pronunciar direitinho. Mas estou tentando, né? Sandra Salzbrun. Beijo, minha linda. Você é muito fofa, tá? Meu amor. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Divino Espírito Santo esteja na sua companhia. Assim como na companhia de todos os inscritos do canal da Neidinha Butterfly, tá? Beijos grandes no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um. Vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim. Que eu amo vocês deste tamanhão. E que eu oro por vocês diuturnamente. Pra que o Divino Espírito Santo cuide, oriente, defenda de todos os males que possam vir interferir na vida de vocês, né? Eu amo vocês deste tamanhão. E até o próximo vídeo ou vlog. Tchau, tchau. E aí E aí